E aí gente, tudo bom? Só pra mostrar uma curiosidade, o cavalete desse violão tá descolando, não sei se dá pra ver aqui, por quê? Porque o antigo dono, ele colocou corda de aço, né? Esse violão aqui, ele é pra nalho, né? Você conhece pelo pino, tá? E as tarraxas, é pino grosso, então é um violão pra corda de nalho, e ele insistiu em colocar aço. Então, o que aconteceu? Começou a descolar. E aí, eu resolvi retirar a Madre Pérola do violão, retirar as duas Madre Pérola, e ia colocar um parafuso, tá? E quando eu olhei, já tá parafusado, ele já veio de fábrica, com dois parafusos, se dá pra focar bem aí? Tem dois parafusos aqui, ó. Eu coloquei a mão aqui por dentro pra ver, já tem dois parafusos com a porca, né? Enfim, tem um encaixe por dentro pra travar os parafusos. Interessante. E é um violão barato. Um violão da Waldman, mas já com cavalito parafusado. É interessante, né? Só uma curiosidade mesmo pra vocês darem, dar uma olhada. É um violão da Waldman. É um violão da Waldman. Obrigado.